Oi pessoal, aqui quem fala é o Mau Mau, mais conhecido como Maurício Moura Hoje iremos entrar nesse esgoto mirabolante elemental Eu criei 3 elementais de esgoto aqui na cidade E esse é o mais mau de todos Eu vou procurar o Dudu Moura e vestir o meu disfarce de pênis wise elemental Aguardem só Pronto pessoal, ai meu Deus, eu tenho que mudar a minha voz Eu sou o Pennywise, pessoal, e irei cacabar com a vida das pessoas Ai eu tenho que ser mais mau Eu sou o Pennywise, e irei aplicar vacinas elementais em todo o mundo E o Dudu está explodido pela cidade, eu me dou de uma respira Eu vou deveria prender esse lantão e recuperar o diamante E vamos fazer uma trilha gel Eita galera, como é que ele sabe o meu nome se eu sou só o narrador? Eu nem estou na história, brother 3, 2, 1 e vai Ah, eu vou pegar meu carro e acabar com aquele aranha Filha da mãe, filha da mãe, filma, eu vou vir a partir Agora eu vou dançar em cima dela Paredão, tá ligado, eu vou pegar a sua mãe, você é um zoado Pô, ele não vai vir a pegar você, que 4, louco Vou pegar você, acampar com o teu sangue aqui Racionais, mano, o brau é demais Agora eu estou gangsta É, o caldo engrossou Ai, ai, eu adoro essa represa Tomara que ela não Exceda os limites d'água Ai, ai, deixa eu tentar ver se eu consigo Nadar até o outro lado da represa Essa represa é muito boa porque desce Todo o esgoto da favela da Rocinha E ela é bem limpa Ai, ai, que delícia de aguinha Uhul Eu amo ser o Homem-Aranha E eu não tomo vacina porque eu perdi minha carteirinha de vacinação Ai, ai Hã? Que barulho estranho Peraí, quem está por ali? Bem, wise Caramba Oh, bandidão Estilo cachorrão Vou acabar com o Homem-Aranha se ele aparecer na missão Toma Toma, Pennywise Seu vilão, eu tenho que derrotar E tinha coisa do mal Seu maldito, e tinha coisa Toma, Penny Igor Homem-Aranha Homem-Aranha Tenho uma surpresa pra você Ah, Alequino Qual que é a surpresa? Essa vacina aqui Ah Vacina não Vai ter mais uma vacinada ainda pra você Seu fracassado vacilão de uma filha Eu tomei a primeira dose Mas a primeira dose não deu nenhum efeito Só na segunda que dá Então toma Eu não vou tomar vacina Porque eu odeio você Você me Eu não vou tomar vacina Que você vai flutuar também Não, eu não vou flutuar Eu não quero tomar vacina Eu tenho muito medo de agulha E eu odeio vacinas É só uma picadinha Não, não é uma picadinha coisa nenhuma Eu conheço bem Sai daqui, Pennywise Ah Volta aqui, rapaz Olha só Ah, não Você achou que fugir? Ah Não te pegar de noite, Didi Toma Ah Não Droga Você não vai me vacinar, Pennywise Ah Nunca Toma Seu lixo Sai daí, Electro Pronto Tchau, Pennywise Ah Volta aqui Seu cordeiro de uma filha Ah Você não vai ver Você vai ver que é o cordeiro Ah Você não vai conseguir me vacinar Nunca Pennywise Vou meter a fogo Vou meter a... Nossa senhora Ele tá atirando em tudo Ele se... Vai, vai, vai Acelera, acelera, acelera Ele não consegue Não consegue Não consegue Ai, ai Eu falei que é onde eu ia aparecer Você sempre estava Agora você caiu e vai levar a segunda dose E a gente não vai ver a segunda dose E a gente não vai levar a segunda dose Toma A gente não vai levar a segunda dose Consegui o que eu queria Mal, mal aqui fazendo um vídeo Do Homem-Aranha Elemental E lá virou um dinossauro Eu virei um dinossauro Galera Parece que o Homem-Aranha se transformou num real dinossauro Olha os barulhos que ele está fazendo, pessoal Quem será que vai aparecer aqui agora pra tentar curar a gente? Só tem um cara que conhece os animais tão bem quanto Richard Rasmussen O Scorpion dele E aí Se ele aparecer aqui Ele vai saber Ele dá muito medo com esse dinossauro nativo do Pantanal Mato Grosso Ai, caramba Eu virei um dinossauro Aranha Deixa eu ver se eu consigo soltar a teia Nossa Você é doido, doido, guys Estou aqui com o meu rastreador Olha só, guys Acabei de achar Mana Gamer Acabei de achar um dinossauro Do Acre Scorpion Gamer Eu sou o seu maior fã Dinossauro ser meu fã, guys Como assim? Vamos gravar aqui um vídeo O primeiro Como ser um arquipélago pela primeira vez no GTA Que isso? Scorpion Eu não sei como tratar de você É o que, Scorpion? Coiro com coça Ah, coiro com coça Que eu tenho que tratar jacarés Lá vindo do Acre Tá bom, então por favor Por favor, me ajuda Foi aquele maldito Pennywise Ele vai se voar Ai, não acredito Com certeza Isso é obra do mau-mau Mas o mau-mau está ligado comigo Através do famoso Pleno Henrique É verdade Tá bom, Scorpion Eu vou modelar uma vacina Vou modelar aqui uma cura pra você E quando eu aplicar essa cura em você Você voltará ao normal, guys Obrigado, Scorpion Galera, eu espero que vocês tenham gostado Da nossa aventura escorpionária Muito incrível que aconteceu aqui no canal Se você gostou Vai deixando seu joinha Se inscreve no canal Scorpion Brick Games Tamo junto Até a próxima E tchau É de burra E tchau